Aqui a Ali chega a Punta de Leste para o feriado e eu vou mostrar para vocês algumas dicas de Punta com crianças. Vem comigo. Punta de Leste é uma cidade litorânea do Uruguai, localizada em uma península, na pontinha do departamento de Maldonado. Por muitos anos, foi considerada a mais luxuosa praia da América do Sul. Los Dedos de Punta é o ponto turístico mais conhecido dessa que é a pontinha do Uruguai. As crianças adoram tirar fotos, se pendurar nos dedos. É lindo demais. Parecem as mãos de um gigante saindo da areia. Estamos localizados aqui na Praia Mansa, que é a parte, como diz o nome, mais manso do mar, né? Os dedos ficam na Praia Brava. Então, aqui a gente tem uma vista bem pacífica, tem vários beach clubs na beira da praia. É claro que a gente com crianças tende a não fazer isso, mas agora a gente vai almoçar no Porto. Vem comigo. O Porto de Punta de Leste tem muitos restaurantes e opções gastronômicas, mas uma coisa é certa, as crianças vão adorar visitar os leões marinhos. Então, mais um programa bacana pra fazer em Punta com as crianças é vir no Porto. Primeiro porque tem uns pássaros e tal, e também porque tem os leões marinhos e nós vamos atrás dos leões marinhos. Olha lá, ó. Lá estão os leões marinhos. Aqui não é um marinho. Lá com mais baita, uns baita, uns leões marinhos. Os leões marinhos de Punta de Leste, claro, já estão acostumados com os turistas e ficam esperando aquele peixinho especial que é entregue bem da mãozinha do corajoso que quiser talvez até fazer um carinho neles. Olá, que tal? E hoje estamos na fazenda Lapataya, onde fazem um dos melhores doces de leite, na minha opinião. E antes de a gente seguir pra fazendinha, eu vou mostrar pra vocês uma coisa deliciosa. Além do delicioso doce de leite, a fazenda Lapataya é garantia de diversão para as crianças. Aqui tem a opção de andar a cavalo, ver as ovelhas, as vacas, além de um parquinho por onde as pessoas podem correr, brincar, pular, enfim, se divertir também. E esse foi o Aqui e Ali, diretamente de Punta de Leste, com algumas dicas pra crianças. E lembrando, os apartamentos aqui não estão habituados a ter grade de segurança, isso me apavora. Então fica a dica pra pais e mães de crianças pequenas, isso é um problema, compensação, poucas casas têm piscina, então também dá valendo, né? E a gente vai ficando por aqui, mais um Aliadas se encerrando, com muita dor no meu coraçãozinho, mas não se preocupa, porque no sábado que vem a gente está de volta e eu espero você. Legenda Adriana Zanotto